A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é considerada o principal evento de divulgação científica do Brasil. O evento, realizado há 20 anos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, conta com atividades do norte ao sul do país. Para este ano, o tema escolhido foi Biomas do Brasil, Diversidades, Saberes e Tecnologias Sociais, como forma de destacar a biodiversidade única do país, o conhecimento tradicional e o papel da tecnologia social. Aqui em Sergipe, o Centro de Vivência da Universidade Federal de Sergipe foi o local escolhido para abrigar a 14ª edição da Feira Científica de Sergipe, que é parte das celebrações da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No local, estudantes da rede pública em particular se reuniram para momentos de interação e muito aprendizado. A questão das curiosidades e dos experimentos que os alunos trazem para ter um aprendizado e uma curiosidade que todos os alunos devem ter. É porque aqui você descobre várias coisas legais, científicas, que você não sabia. E só na sua escola você não pode ter essa emoção de descobrir várias coisas. Você tem que vir para cá mesmo para curtir o que está tendo aqui, porque é inexplicável. A professora Eliana Midori, uma das organizadoras da Cienarte, reforça que foram muitos projetos apresentados para esta edição, até a seleção dos trabalhos expostos na feira. Nós temos 128 trabalhos sendo apresentados, tanto de escolas públicas como escolas privadas do Estado de Sergipe, da educação básica do Estado de Sergipe. Então, é exatamente isso, que a gente tenha troca de experiências, de projetos científicos que estão sendo realizados nas escolas. Eliana lembra ainda que, além da importância de introduzir a ciência e a tecnologia no ambiente escolar, os melhores trabalhos são premiados com bolsas e incentivos. Esse ano, desses 128, nós escolhemos, tivemos que escolher, porque o quantitativo de trabalhos que foram submetidos foi muito superior a isso. Então, isso demonstra que, desde a educação básica, nós temos um incentivo a projetos que são realizados nessas escolas. Então, nós precisamos expandir mais e ter essa interação maior, tanto das escolas públicas, tanto privadas do Estado de Sergipe. Em meio a tantos expositores, incentivar a prática no setor da ciência e da tecnologia é uma das principais metas deste evento. Não só conhecer e entender, mas como desenvolver pesquisa científica na escola, dentro da realidade e mostrar que a ciência não é só feita de laboratório, jaleco, ela é feita dentro da realidade escolar com os problemas do cotidiano. É introduzir o pensamento científico e uma introdução à educação científica de uma maneira geral. Raquel Freitag justifica o porquê todos olharem com carinho para cada edição realizada da Cienarte. A Cienarte é um projeto anual, tem atividades o ano inteiro, mas a culminância é durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e que nós reunimos os trabalhos selecionados. Nós tivemos mais de 500 submissões de trabalhos. Nós selecionamos criteriosamente os trabalhos para compartilhar com a sociedade aqui na 14ª Feira Científica de Sergipe. Então, aqui é um momento em que os trabalhos que foram desenvolvidos na escola durante o ano todo são socializados com a comunidade. Neste estande, a Universidade Federal de Sergipe apresenta o projeto Línguas e Biomas, um projeto que tem rodado o Estado, levando à diversidade das línguas existentes nos biomas brasileiros, como explica a mestranda Yasmini da Cruz. O nosso projeto Línguas e Biomas, ele tanto tenta trazer para a sociedade o conceito de biomas, a importância da preservação dos biomas, quanto também a questão da preservação das línguas, ou seja, as línguas que já existiam aqui no Brasil antes mesmo da chegada dos europeus. Então, a gente tem um jogo que faz parte também desse projeto, que traz o conceito de variação linguística dentro de Sergipe, pois, a depender da região, a gente sabe que o nome das coisas muda, dos animais. Então, a gente traz esse jogo também para atrair o público e, com isso, mostrar a importância de preservar os biomas e as línguas naturais do nosso país. Para o reitor da Universidade Federal de Sergipe, o evento dentro da UFS tem o propósito não apenas de motivar, mas de realizar sonhos de muitos desses jovens participantes. Um dos projetos, das ações extremamente importantes da Universidade. Parabenizo a comissão organizadora, porque aqui nós estamos nutrindo sonhos. Para além disso, a gente está dando todo um suporte acadêmico, científico, para as escolas em todo o território do nosso estado, para que eles possam desenvolver projetos relevantes, colocando aqueles alunos que ainda estão no ensino fundamental, para pensar, consolidar o seu aprendizado e trazer a ciência para dentro do seu dia a dia. Estimulando eles, inclusive, a vir dentro desse ambiente aqui da nossa universidade a sonhar mais.